A CIDADE NO BRASIL 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 Tivemos que trabalhar dez anos com o boi. Não tinha máquina. Dez anos e tinha bastante capoeira nessa terra. Eles vieram morar aqui de agregado. A CIDADE NO BRASIL Eu vim em 2004. Nós íamos pra cá, nós tínhamos uma vaquinha de leite. Passemos quatro anos sem geladeira dentro de casa. Sem uma máquina de lavar roupa. Tirava leite a mão. Plantava fumo. Era difícil. Não tinha água. A CIDADE NO BRASIL Eu sei, meu vô veio aqui visitar nós. Ele disse, ó, vocês. Ele disse, vão embora daqui. Vão pra cidade. Vocês vão passar fome aqui. Essas terras são todas pura laje. Lá no chato. Era tudo laje. Colhei 204 sacos de soja num ano lá. Nós abrimos tudo, né? A foice. Bom, era bem mais difícil. Melhorou bastante. O piqueteamento. Aumenteu bastante a produção de leite. Melhorou muito. Dobremos a produção de leite, na verdade. Acho que era 300 litros dia. E hoje estamos com quase 700 litros dia. Parece que a pessoa, né? A gente levanta de manhã com mais ânimo, né? Como Eloy disse, tu levanta de manhã, tu vê um palanque torto, já parece mato. Não tem gosto. Comprei um trator melhor. Roçadeira não tinha. Comprei. Comprei um carro melhor. Estamos reformando a casa. Isso tudo veio em virtude disso, né? Melhoramento do leite, né? Nós só temos a agradecer, né? Gratidão. Pelo Cicred ter escolhido nós, né? Nesse projeto. E nós se melhoremos muito. É só agradecer mesmo. Uma família. Uma família. É uma segunda casa. A gente sempre tem recebido. Sempre que a gente precisa de ajuda. E eles sempre estão prontos pra ajudar. Eu já disse pro Eloy, né? Pelo Cicred é gratidão. Pro resto da vida. E nós melhoremos muito.